Deixa eu chamar aqui o Michel, porque tem apreensão de cocaína, aí mesmo, pra falar? Aí? Tá escrito aí? Ninguém me responde. Ah, bom! Porque tá errado o TP. Tem apreensão de cocaína no TCP. E lá vai o Michel me falar de novo toda essa história, meu querido. Traga os detalhes pra gente aí. É, Tony, essa é a décima terceira vez que eu entro aqui no Voz do Litoral pra falar de apreensão de cocaína no terminal de containers de Paranaguá. Em mais uma ação da Receita Federal, em um trabalho conjunto com a Polícia Federal, que conseguiu apreender, na manhã de hoje, um pouco mais de 28 quilos de cocaína. Inclusive, né, essa cocaína foi localizada no compartimento de um motor de um container refrigerado. Que iria, então, com carga de frango ao porto de Rotterdam, na Holanda. De acordo com as informações divulgadas pela Receita Federal, o método, mais uma vez, utilizado pelos criminosos, é o já conhecido Ripon-Ripof. Onde eles acabam contaminando, colocando, então, a cocaína dentro da carga, sem o conhecimento do dono, então, deste container. Com a apreensão de hoje, já são 407 quilos de cocaína apreendidos no terminal de containers de Paranaguá, o TCP, somente no ano de 2023. Como eu disse no começo desse link, essa já é a décima terceira apreensão, somente no ano de 2023. As informações sobre este caso foram repassadas às autoridades policiais, perdão, Tony, bem como às administrações aduaneiras internacionais. Troca de informações ali para fazer com que crimes como este não aconteçam mais, então, nos portos, não só aqui de Paranaguá, mas também nos portos da Europa e também do continente africano. A Receita Federal a ressalta ainda que atua no controle aduaneiro sobre cargas e veículos vindo do exterior ou, então, a ele destinados, com o objetivo de facilitar o comércio internacional e manter a segurança das operações lícitas. Então, Tony, manhã de hoje, 28,5 quilos de cocaína, mais uma vez apreendidos no terminal de containers de Paranaguá, o TCP, Tony. É a cocaína pura, aquilo que a gente sempre fala aqui, pura, ela pesou isso, batizada lá fora, depois você já viu, né? Agora, você falou que entrou 13 vezes, décima terceira vez, em quantos dias? Porque tem que ver isso, porque quase toda hora você está entrando. Então, é muito mais do que décima terceira vez que você já entrou. E eu quero aqui dizer o seguinte, Michel, em primeiro lugar, parabéns à Receita Federal, pelo belo trabalho que tem feito. Segundo lugar, os funcionários do TCP, mais uma vez, eu repito, não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Vocês não têm nada com isso. Mas eu pergunto de novo para a diretoria da TCP. O que está acontecendo que tem entrado tanta droga aí no TCP? Qual é a facilidade, qual é a situação, qual é o protocolo de vocês com relação a... Ah, mas a droga está sendo apreendida. Mas ela entrou. Ela entrou. De que maneira vocês discutem esse assunto? Por isso que eu falei aqui esses dias. Eu falo para a diretoria, eu não estou falando com o funcionário. Estou falando para vocês que mandam aí. Não para os comandados. É para quem manda que vai o recado. Se não está funcionando, se vocês não estão dando conta do recado, que às vezes tem uma... A diretoria normalmente é composta, tem lá o organograma, né? Aquele que manda mais, depois o que manda aqui, o que manda aqui, o que manda aqui, o que manda aqui. Essa é a diretoria. É o cabeça que não está funcionando? Troca. Ah, mas é o cabeça e mais o diretor não sei do que. Corta. Que às vezes dentro desse grupo de diretoria tem um ou outro que quer fazer a coisa certa e não consegue. Porque quem manda mais que ele naquele desenhinho lá do organograma, não deixa. Então tem que analisar quem é que está pisando tanto na bola. Que tipo de protocolo vocês têm de segurança aí dentro do TCP? Repito, o recado é direto para a diretoria. Não tem nada a ver com o funcionário. O que é que está acontecendo aí dentro do TCP? Porque os caminhoneiros aqui fora sofrem, eu já falei. É que o caminhoneiro não tem onde parar, não tem onde fazer pipi, popô, não tem nada. Tem que ficar aí perdido porque vocês também atrasam tudo lá. E não é por conta dos funcionários. Alguma coisa aí dentro não está funcionando. Prejudica a cidade de Paranaguá. Prejudica o porto de Paranaguá. Porque vai tudo para o mesmo balaio. Então isso precisa ser resolvido. Quem resolve isso não é funcionário. Quem resolve isso é diretoria. Vocês precisam resolver esse problema. Melhorar a vida do caminhoneiro aqui fora. E parar com esse negócio de tanta droga entrar com tanta facilidade aí dentro do TCP. O Bichal já foi. O Bichal já foi. Está tudo certo. Fiquei aqui eu. E aí o que eu digo. Se não resolver isso, nós vamos ter cada... Isso é ruim para a cidade de Paranaguá. É ruim para o porto de Paranaguá. Porque lá, aqui, a gente sabe o que não está funcionando. É a diretoria do TCP. Mas aí fora, não. Eles colocam tudo na conta da prefeitura e do porto. É injusto isso. Não pode. Se tem alguém que é o culpado e a diretoria do TCP, e essa diretoria, precisa se coçar. Ver o que é que está acontecendo ou, né, dar lugar para quem sabe.